Ouro Por um mundo mais colorido Mais divertido Pra viver Por um mundo mais saboroso Mais carinhoso Com você Se precisar Desconstruir Evoluir Renascer Por um mundo mais cordial Sensacional Pra brincar Por um mundo mais futurista Surrealista Pra sonhar Pra outro universo Eu vou viajar Felicidade Espacial Outro sistema Celestial Felicidade Espacial Outro sistema Celestial Um 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 Pra outro universo Eu vou viajar Felicidade Espacial Um Um Outro sistema Celestial Felicidade, felicidade, espacial, espacial Outro sistema, outro sistema, celestial, celestial Felicidade, felicidade, espacial, espacial Outro sistema, outro sistema, celestial Obrigado, gente.